A Diretoria Geral de Telesaúde utiliza as tecnologias digitais de informação e comunicação para apoiar as áreas técnicas da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e as instituições de ensino parceiras. Os serviços de teleeducação objetivam contribuir na qualificação dos trabalhadores do SUS, que atuam nos diversos setores de gestão e assistência à saúde, minimizando os custos e tempo de deslocamento. As ofertas educacionais são disponibilizadas no formato síncrono e assíncrono. As comunicações síncronas ocorrem em tempo real. Já as assíncronas permitem maior flexibilidade de acesso aos conteúdos em qualquer lugar e qualquer hora. Acesse nosso portal telesaúde.pe.gov.br. Conheça esse e outros serviços. Siga nossas redes sociais. Em caso de dúvidas, estaremos à sua disposição. Bons estudos!